Muita gente vem tentando afirmar que o planeta é plano Alegando que é tão fácil perceber, eu me desespero Dizem que o globalismo é só conspiração Que as agências espaciais têm intenção De fazer o povo acreditar que o homem sim pisou na lua um dia Eu escuto o Olavo defender e isso me renego A pensar que a ciência que errou Como estamos cegos Mas é verdade, eu afirmo a você Põe uma régua no horizonte e vai ver E se tanta gente diz isso jamais Poderia ser uma mentira E nessa loucura de dizer que tudo é espérico Chamam de circunferência, mas eu tenho as evidências E que a NASA está mentindo pra seguir os interesses do maçom Eu sei que é plano Chega de mentiras Só não vê que não quer vê-lo Nesse domo temos tudo Nossa borda é de gelo Te enganaram toda vida O S10 estava furga e tão chifre Que a Terra é uma bola e não tem fim Diz que é verdade Que a faculdade Ensina tudo errado Diz que sim Diz que é verdade E a gravidade É só uma invenção Não existe em fim E aí E aí E aí E aí E aí E aí